O PSDB de ter uma candidatura própria. O Amadeu não quis nem fazer um carrinho só pro PSDB. Não, mas eu expliquei o motivo. Sim, sim, explicando. Explicando, porque falta estrutura, partida área. O PSDB, de fato, hoje o fundo partidário dá mal pra pagar o aluguel da sede. E também, filiada ao partido hoje, não tem um nome com cheiro de povo. Não tem. Poderá ter. Silvio Mendes. Sim. Ou Bárbara, poderá ter, mas hoje não tem. E aí, sobre esses nomes, tem as dificuldades, não é? O Ari já se convenceu que o progressista não vai liberar a Bárbara pra se filiar ao PSDB. Ele é apoliana, finalmente. É, não, é porque ele é educado. Ele mexe com o Ari, entendeu? Ele mexe com o Ari, mas ele sabe que a carapuça vem pra cá. A apoliana também, doutor Silvio, tá nessa indefinição. Não há um nome claro. E aí, o PSDB não conseguindo construir esta candidatura. Como é que ficam os tucanos? Bom, vou começar pela bancada da Câmara. Sim. Porque lá tem quatro vereadores do PSDB. Venança e Gustavo de Carvalho vão pro Palácio de Carnalho. Isso não resta dúvidas. É? Eu julgo que sim. Eu julgo que não resta dúvida. Há um apoio administrativo à gestão do prefeito. Ninguém se manifestou aqui, você sabe. Não, o que eu já ouvi lá, inclusive na presença dos próprios vereadores, porque existe a possibilidade de... Beleza. Esse aí vai pro... Não, peraí. Esse aí vai pro Palácio. O Venancio vai. Vai. E o outro é o Gustavo. E tem o Gustavo. Agora, tem uma questão que foi colocada, é uma possibilidade remota, é, Silvio Mendes, ser candidato pelo PSDB. Então, Silvio Mendes, sendo candidato pelo PSDB, poderia mudar esse cenário, mas é a única coisa que poderia mudar. E você ir voltando? O Gustavo, por exemplo, é... Mas o Gustavo não mandou aquela nota pro Ari de carregar pra cá e carregar pra lá. Mas é questão de viabilidade, é questão de viabilidade, não necessariamente de subir palanque, fazer aquela coisa, porque puxaria uma chapa aí de vereadores. Foi uma possibilidade colocada. Até o próprio Edson, que já se cogita dele não disputar mais, ele disputaria a reeleição. E o Ari trouxe o Gustavo secretário, praticamente, já, né, da gestão pessoal. Isso muda, vira eleitoral também, Ari? É, assim, o Gustavo de Carvalho, ele assumiria a semestre, a Secretaria Municipal de Economia Solidária. Só que ele só assumiria a semestre se o Ítalo Barros concordasse em não assumir a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, indicação de Castro Neto, e fosse para a base, tanto administrativa, quanto política do prefeito doutor Pessoa. Só que o Ítalo Barros, o suplente vereador do PSDB, disse que vai ficar na Superintendência com o Castro Neto. Então, o Gustavo permanecerá na Câmara e não vai mais para a semestre. Então, eu sigo com esta posição dos dois, seguindo o Palácio de Carnac. Outros dois vereadores, o vereador Paulo Lopes e o vereador Edson Melo. Bom, é difícil ver o vereador Edson Melo votando no nome do PT. Impossível. Impossível ver ele votando no nome do PT. E aí, o PSDB sem candidatura. O que foi que eu ouvi, o que foi que eu apurei? Olha, observe bem que Edson faz críticas a pontos da Prefeitura, mas a gente até traz aqui que não faz aquela oposição. Aquela oposição para valer ao prefeito doutor Pessoa. O mesmo acontece com o Paulo Lopes. Então, diante dessas opções, há um caminho para o Palácio da Cidade. E aí, eu lembro que quem pode tocar essa articulação é o ex-tucano, que está na gestão agora. O ex-presidente da Câmara, Jeová Alencar, que inclusive recebeu o apoio de Edson Melo na última eleição. E, além disso, há a possibilidade desta incorporação para que a própria gestão do prefeito doutor Pessoa ganhe parte daquele modelo tucano. De gestão, aquele modelo tucano de administração, fazendo com nomes que têm ligação com o ex-prefeito Silvino Filho, ligação com o PSDB. Vamos para os que não têm mandato. Fernando Said, esse eu acredito que vá para o Palácio de Karnak. Até o Ali trouxe uma foto dele com o Franzé ontem. Isso. Foi a memória aí, bota e manda de novo aí, Ali. Tá, vou colocar. Sim, mas enquanto isso, o Ananis completa. Vamos lá. Outro nome que poderia ir para o apoio ao nome do Palácio de Karnak. Já é Marco Antônio Aires, um nome que, pela ligação com Edson Melo, talvez possa fazer esse caminho do Palácio da Cidade. O que eu senti nesta apuração? O prefeito doutor Pessoa não tem fechado portas. Tem conversado, tem dialogado, inclusive com o vereador Edson Melo, com o vereador Paulo Lopes e resolvendo o problema do transporte público, que está no caminho para resolver, sendo um candidato competitivo em um primeiro ou em eventual segundo turno, estando presente contra um candidato do PT do Palácio de Karnak, esses nomes tucanos podem, na opção, estar com o doutor Pessoa, sim. Paulo Lopes e Edson Melo. Inclusive, eu recebi a informação, já passei aqui, que o filho do... que o Edson pode não ser candidato e o filho dele ser candidato no republicano. Olha aí. O que já seria de um apoio direto já no primeiro turno. Fala, Ângelo. Eu só acho que, como eu sempre costumo dizer, uma autovalorização, cada um procurando uma árvore que faça sombra no meio dessa confusão toda. Eu só queria observar que alguns vereadores e políticos das antigas estão até que se aproveitando da situação do transporte público para fazer a própria campanha e volto novamente a dizer, se autovalorizar para dizer que vai fazer alguma coisa, que vai colaborar. Edson Melo. No caso, seria ele, que disse que pode fazer alguma coisa, mas aí já vem o problema do transporte público em Terezinha. Não é de hoje, não é da gestão de doutor Pessoa. Já vem muito, já vem lá de trás. Então, assim... Toda campanha se bate... É mesmo o discurso. Então, eu acho que está na hora de dar um upzinho aí nessa conversa e procurar melhorias. É, vamos ver bem aí. Aliás, tem uma mexida nos carrinhos, viu, Ari? Ok, o Fernando Saide mandou uma mensagem aqui sobre... Tá, você vai falar já, já. Deixa eu só mostrar aí. O tema. Você ficou de mandar a foto do Fernando com o Franzé e não mandou para a Nájula. Mandei para a Nájula. É, mas não rodou no ar, não vi. Mas vamos ver aí a mudança, mudança nos carrinhos do Jogo do Poder. Mudança, mudança. Vamos primeiro com a vinheta. Houve mudança aí. Mudou, mudou, mudou. E a mudança...